O que é a medalha da Marcha Atlética? É a filha dele, Alina. Isso porque Perlov está em um presídio na Sibéria, sob risco de ser condenado a mais de 10 anos de prisão. Ele é acusado de desviar o equivalente a 33 mil dólares como diretor de um clube de futebol da cidade de Novozibirsk. Mas o ex-atleta de 62 anos teve uma chance de sair da cadeia. As autoridades prometeram desconsiderar todas as acusações se Perlov assinar um contrato para entrar no exército russo e ir para o fronte de guerra na Ucrânia. Uma nova lei obriga que autoridades e até advogados de defesa ofereçam a qualquer pessoa acusada de crimes na Rússia a alternativa de ir para a guerra em vez de enfrentar a justiça. Perlov está em uma penitenciária há mais de seis meses. As autoridades pressionam para que ele opte pelo fronte de batalha. Não é segredo que a Rússia tem recrutado soldados nas prisões. Mas uma análise exclusiva da BBC revela que o foco não é mais buscar os detentos acusados de crimes violentos. Casos como o de Perlov são parte de uma constante em que prisioneiros são recrutados antes mesmo de serem condenados por qualquer crime. A reportagem recebeu uma gravação vazada de um investigador que pressiona um homem a entrar no exército antes de ir a julgamento. Nós ocultamos a voz original para proteger a identidade da nossa fonte. Em março, Jaroslav Lipavsky optou por ir ao fronte logo que completou 18 anos. Ele tinha sido acusado de ferir uma pessoa intencionalmente. E morreu uma semana depois de ter ido para a guerra, deixando a namorada grávida. Pela nova lei, que começou a valer no início de 2024, tanto promotores quanto advogados são obrigados a oferecer esses contratos a qualquer um acusado de crime na Rússia. Recusar essa oferta não é exatamente fácil. Após se recusar a assinar o acordo mais uma vez, Perlov foi impedido de ver ou de ligar para a família. Apesar de todas as investigações criminais serem suspensas caso a oferta seja aceita, isso não quer dizer que os novos recrutas ficam em liberdade. Quando as campanhas de recrutamento nas prisões começaram, quem entrava no exército só obteria perdão completo depois de seis meses de serviço militar. Isso se sobrevivesse ao campo de batalha. Mas agora o recruta terá de servir no exército até o fim, ou seja, até o fim da guerra ou até a morte. Mas por que a Rússia precisa de prisioneiros? Nos primeiros três meses da guerra, mais de cinco mil combatentes russos foram mortos e muitos eram de tropas de elite. O recrutamento foi feito inicialmente pelo grupo mercenário Wagner e por seu líder, Evgeny Prigozhin. Milhares aceitaram a oferta, mas até o momento os detalhes exatos desses recrutamentos não são conhecidos. Junto com o site independente MediaZone, a BBC recebeu e verificou documentos confidenciais que explicam o processo de recrutamento do grupo Wagner. No começo, o foco era nos criminosos mais violentos das prisões de segurança máxima. Não é uma vez, por um crime, 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 por um crime. Nós precisamos de seus talentos criminosos. Eles querem os criminosos, ou os pioros dos pioros, porque eles vão usá-los em municípios de assalto. E a forma que eles finalmente acabaram a usá-los, foi um um ticket para muitas das pessoas que escolheram com Wagner. Assassinos como Vyacheslav Koshas, que queimou duas pessoas vivas, e Rustan Valiulin, que matou sua mãe brutalmente no ano novo, acabaram no fronte de batalha. Nenhum deles sobreviveu mais de um mês. As condições nas prisões russas são quase sempre terríveis, tornando atrativa a opção de ir para a guerra. E a tortura é rampante no sistema penal. Então muitos preferem correr o risco de combater na Ucrânia. Mas nossa investigação revela que muitos mais prisioneiros morreram no fronte de batalha do que se imaginava. A chave para conseguir as informações está aqui, uma etiqueta metálica do grupo Wagner usada por cada soldado. Cada etiqueta identifica individualmente o prisioneiro recrutado, incluindo de qual penitenciário eles saíram. Nossa análise mostra que o Wagner recrutou quase 50 mil prisioneiros para a guerra em apenas seis meses. Mais de 17 mil acabaram mortos no conflito. A BBC examinou milhares de posts em chats e fóruns onde parentes de recrutados pelo Wagner trocavam informações. Assim, nós conseguimos mapear todas as prisões e centros de detenções por toda a Rússia. Depois, nós comparamos e analisamos essas informações com os dados vazados. Dá para notar uma mudança nítida na estratégia de recrutamento, voltada para prisões de um nível menor de segurança, incluindo hospitais. Em 2023, o Ministério da Defesa Russo assumiu o recrutamento de prisioneiros no lugar do Wagner. E dessa forma, Perlov se encontra ameaçado de ser mandado para a Ucrânia. Após uma carreira buscando o Ouro Olímpico, Perlov agora tenta evitar o recrutamento militar. E se ele não for para a guerra, a família quer fazer de tudo para tirá-lo da prisão. A família de Perlov diz que tudo que o ex-atleta fez foi deixar que crianças treinassem de graça no campo de futebol. Já as acusações sustentam que Perlov desviou o dinheiro. Nós pedimos às autoridades russas um posicionamento sobre Perlov e se eles estão pressionando indevidamente prisioneiros. Não houve resposta. É difícil obter dados oficiais na Rússia, onde o Estado controla a informação com mão de ferro. Então não se sabe ao certo quantos homens como Perlov foram pressionados a entrar no exército. Mas nós sabemos que a Rússia não está mais recrutando só os criminosos mais violentos e perigosos. Agora a oferta vale para qualquer um que possa ir ao fronte de batalha.